O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva de Fernando Antônio Falcão Soares, conhecido como Fernandinho Baiano. De acordo com a denúncia, ele seria o suposto operador do PMDB no esquema de corrupção na Petrobras. O repórter Lincoln Freitas tem mais detalhes. Boa tarde, Lincoln. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. A defesa de Fernando Baiano alegou constrangimento ilegal, ausência de provas e de fundamentação. E, por isso, entrou com pedido para relaxamento da prisão preventiva ou medida cautelar substitutiva. Fernando Baiano está preso desde novembro do ano passado. O relator, desembargador Newton Trisoto, rechaçou todas as alegações e destacou os fortes indícios da participação de Fernando Baiano no esquema de corrupção da estatal. Então, a quinta turma do STJ manteve a prisão preventiva por unanimidade. Em outra decisão monocrática, Trisoto também manteve a prisão preventiva de Nestor Severo, ex-diretor da área internacional da Petrobras, até que o novo habeas corpus, já impetrado pela defesa, seja julgado. É com você, Érica. Obrigada, Lincoln. Obrigada, Lincoln.